do que pode vir aí pelos próximos 5 anos e o preço que nós vamos pagar por isso. A gente tem visto hoje aí uma quantidade imensa de refugiados no mundo inteiro. Será que é realmente uma divergência política sustentar esse número gigantesco e absurdo de pessoas? Não vamos ter trabalho pra todos, não vamos ter comida pra todos. Mais caras, menos acessíveis e mais finitas. Tudo bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre esse conflito que tá acontecendo. E eu tenho visto muita informação que na verdade tem sido desinformação. Eu acho que a gente precisa ter consciência do que acontece e cada um vai chegar ao seu juízo de valor. Eu não gosto muito de me empolgar pela mídia ou olhar pela tendência da mídia ou enxergar ou julgar por aquilo que a mídia vem falando. Então vamos lá, vamos tentar entender algumas coisas. Primeiro, o que é mais importante entender hoje, a Rússia chegou a Kiev, que é a capital da Ucrânia. Eles estão tentando fazer algum tipo de negociações. A gente não sabe do número de civis que morreram, mas falam em mais de 170 só no primeiro dia de conflitos. Imagina se isso se estender por uma semana. Nós estamos falando aí de duas mil pessoas, talvez. Precisa tudo isso? É necessário tudo isso? A justificativa do presidente Putin é que eles não querem que a Ucrânia se aproxime do Ocidente. Eles não querem a OTAN mais perto deles e, assim como eles fizeram com o Belarus, eles querem colocar um governo pró-Rússia dentro da Ucrânia. Ou seja, vai ser mais um fantoche russo ali que vai ser... É o que ele quer, né? Ele quer colocar um fantoche dele ali, alguém que seja pró-Rússia, e vai ser simplesmente mais um mandatário do presidente Vladimir Putin. Mas vamos lá, vamos tentar seguir esse raciocínio aí do Putin pra gente tentar entender. Nós temos hoje, a principal argumentação é de que ele não quer proximidade do Ocidente, ou seja, da OTAN e dos Estados Unidos, principalmente, nas fronteiras russas. Mas, quando nós falamos na Grande Diomedes e na Pequena Diomedes, são duas ilhas, uma de frente pra outra, que ficam exatamente... Uma é russa, a outra é americana, e ficam justamente no meio do caminho de um do outro ali. Os dois se separam por um pouco menos de quatro quilômetros. Então, por que não militarizar essas ilhas, né? Por que? Se a preocupação é realmente não querer ninguém por perto, os Estados Unidos, territorialmente, estão a quatro quilômetros da Rússia. E por que, se está a quatro quilômetros da Rússia, a Rússia não se preocupa com essa outra fronteira? Ah, porque tem um vasto espaço de terra entre Moscou e essas outras... e esse eventual fronteira, né? Teria muito espaço pra eventualmente impedir uma invasão vinda das Diomedes. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se colocar um míssil balístico lá, vai chegar rapidinho, ainda mais esses hipersônicos, vai chegar rapidinho em Moscou, e não vai ter como fazer a defesa. Então, na minha opinião, essa história de desmilitarizar a Ucrânia é um grande papo furado, tá? Agora vamos olhar o mapa. Eu vou colocar o mapa aqui pra vocês olharem, pra vocês tentarem enxergar algumas coisas. Mas antes, eu quero que vocês entendam um outro ponto, né? Nós estamos... nós vemos o mundo falando sempre, poxa, precisamos aumentar a população. Precisamos aumentar a população pra manter a economia. Precisamos aumentar a população pras pessoas pagarem mais. O INSS, o Social Security, a Seguridade Social, pra que a gente, os jovens, paguem e sustentem os aposentados e os mais velhos. A gente vê sempre esse tipo de história, a gente vê sempre esse tipo de situação sendo colocada. A China agora, se vocês olharem, escrevam aí, China, fábrica de bebês, no YouTube, vocês vão ver várias coisas. Onde a China, que já é o país mais populoso do mundo, com um bilhão e meio de pessoas, eles estão aí falando em aumentar ainda mais a população, né? E eles não conseguem se sustentar. Eles não têm comida. Isso é uma coisa tão terrível pro mundo que vocês veem, é só procurar também no YouTube, várias fragatas russas, né? De navios, russos de pesca, invadindo, inclusive, santuários de proteção mundial. Ô, Macron, por que que você não vai criticar a China, né? Porque a China tá devastando ali, inclusive, Galápagos, que é patrimônio mundial, patrimônio de preservação mundial. Por que que o Macron não vai criticar a China? Por que que ele não questiona essa destruição que a China tá fazendo, né? Por que ele não diz que ela tá destruindo patrimônio mundial, como ele fez aí com a Amazônia, tão preocupado com a floresta amazônica? Devia se preocupar um pouco mais, porque a China tá degradando muito mais o mundo e destruindo a fauna, né? Em muitos lugares, inclusive, ali, as pessoas comem morcego não é porque eles gostam da crocância da asa, mas eles não têm o que comer. E quem conhece a China, pegar o interior da China ali, sabe que eles passam fome mesmo e a coisa é bem complicada ali. Mas por que, então, né, que a Rússia tá tão preocupada com a Ucrânia, né? Por que que não vai invadir ali, por exemplo, o Cazaquistão, o Uzbequistão, né? Ou, sei lá, o Turkmenistão. Se vocês olharem, essas áreas não são áreas produtivas. E se vocês forem olhar também, a Ucrânia tem um dos solos mais férteis do mundo. Se vocês olharem ali, tem um rio gigantesco que corta ali, bem do lado de Kiev, né? Então nós temos aí água, terreno fértil, alimentação das pessoas. Então isso, diga muito mais pra gente da preocupação que vem agora por uma próxima fase do mundo aí, por um próximo desafio do mundo aí, que é essa questão da alimentação, que é essa questão da sustentação, do sustento, né, dessas pessoas que existem hoje no mundo e que o número cresce cada vez mais. Será que esses grandes países não estão começando a criar esses entraves? Talvez Taiwan, China querendo expandir territorialmente, buscando mais territórios. Por que que será que eles querem mais territórios? Por que que será que eles querem mais pessoas? Pra gerar mais riqueza? Sim, a que custo, né? A que custo? Aonde a gente vai chegar quando não tiver mais alimento pra sustentar todas essas pessoas? Porque esse movimento hoje, ele é totalmente pró-sustento da economia. Mas e depois, né? Porque o dinheiro é um bem findável, né? A comida é um bem findável. A água também vai terminar em algum momento. A gente não vai conseguir sustentar todas essas pessoas. Eu sou totalmente a favor de controle de natalidade, né? Equilíbrio econômico baseado no controle de natalidade. E hoje a gente vê que o mundo tá indo de uma forma totalmente contrária. Quanto mais pessoas, maior riqueza e maior pobreza. Então, esse é um grande ponto pra gente pensar nesse momento. Se realmente as intenções são invadir para desmilitarizar ou invadir para ganhar um território fértil. Assim como a China, invadir para garantir ali a soberania no mar da China. Ou invadir para ganhar mais território e ter mais espaço físico, né? Então a gente precisa começar a enxergar um pouco mais do que pode vir aí pelos próximos cinco anos. E o preço que nós vamos pagar por isso. A gente tem visto hoje aí uma quantidade imensa de refugiados no mundo inteiro, né? A gente vê cada vez mais, ouve cada vez mais as palavras refugiados. Sei lá, pessoas que tiveram problemas de guerra ou que estão fugindo dos seus países por causa de questão de guerra. O que que tá acontecendo de verdade, né? Por que esses países estão realmente entrando em conflito? Será que é realmente uma divergência política? Ou será que há uma intenção um pouco maior em cima disso na questão territorial? Os países precisam de território. Aí você pode me dizer, poxa, mas a Rússia é gigante. É o maior país do mundo. É, mas a grande maioria do território russo é imprestável. Porque é congelado, é muito frio, não dá pra produzir nada lá. Então, né, dá pra produzir gelo. Então, mais nada além disso. Ele é totalmente infértil, né? Não tem como a gente explorar alguma coisa ali. Apesar de uma grande riqueza de petróleo, o mundo tá indo por um outro lado. Nós estamos tendo aí muita energia elétrica substituindo essa energia vinda de petróleo, né? Os carros estão cada vez mais se tornando elétricos. As usinas estão cada vez mais usando energia sustentável. O mundo tá, graças a Deus, até é muito bom isso, tá indo por um caminho diferente, né? E será que essas pessoas hoje não estão olhando por uma outra perspectiva sobre uma outra fonte de renda, já prevendo daqui cinco ou dez anos? Então, esses conflitos, eu acho que a tendência é cada vez aumentarem mais. E se os governos não começarem a entender o que realmente tá acontecendo, nós estamos sim caminhando por um grande conflito mundial, não por divergência política, não por divergência de situação, mas por fome mesmo, por sustento da população, por ganhar espaço, ganhar área territorial para sustento da população. E essa história de globalização, ela tem se tornado cada vez mais uma individualização. Eu acredito que a Europa deve se unir, porque são muitos países pequenos, então eles devem se unir cada vez mais. Mas eu acho que nos próximos cinco anos a gente deve ter aí um grande conflito por parte territorial. Nada a ver com política, nada a ver com disputa política, nada a ver com... Eu preciso proteger a minha fronteira, mas sim com ganho de espaço territorial fértil, porque o próximo grande problema do mundo vai ser a fome, em razão do excesso de reprodução humana. As pessoas estão simplesmente se reproduzindo em grande escala para sustentar uma economia com incentivo de governos, mas elas estão esquecendo que nós vivemos num mundo onde tudo é finito, as coisas têm um limite, elas não vão conseguir sustentar esse número gigantesco e absurdo de pessoas. Não vamos ter trabalho para todos, não vamos ter comida para todos, não vamos ter água para todos e não vamos ter espaço para todos. Cada vez mais as coisas tendem a se tornar mais caras, menos acessíveis e mais finitas. Pensem nisso, talvez um grande conflito aí seja justificado por essa razão e não por razão política. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.